Então, vamos respondendo as perguntas que me fizeram já. São várias que nós coletamos, dúvidas que as pessoas têm em relação ao próprio colágeno. E eu vou, mais ou menos assim, de uma em uma, vou aos poucos respondendo, tá bom? Então, a primeira pergunta é, existe algum exame que a gente possa fazer para saber a quantidade de colágeno que a gente tem no corpo? Não existe nenhum exame bioquímico e não existe nenhum exame de imagem que mostre a quantidade total de colágeno do corpo. O que nós temos é a possibilidade de fazer exames de urina, por exemplo, para saber se a gente tem uma degradação muito grande da proteína colágena, ou pelo menos do osso, que a matriz óssea é 97% feita de colágeno, portanto, é uma forma da gente, por analogia, saber se está perdendo mais colágeno do que o fisiológico, que é 1% ao ano, ok? Então, o ideal é que se acompanhe a perda do colágeno pelos sinais e sintomas que a pessoa tem. Então, por exemplo, a artrose é uma grande perda de colágeno, há dificuldades visuais, quando começa muito precocemente, em qualquer idade, mas muito precocemente, você começa a ter dificuldade visual, tem que ficar espichando o braço para ler, a história do braço curto é uma deficiência de colágeno no olho, você pode ter, claro, a quebra do colágeno e a falta do colágeno diminui muito a elasticidade da pele, então, a pele é um cartão de visitas para dizer o quanto que você já perdeu de colágeno no teu organismo, lembre que pele é reflexo de colágeno dentro do corpo, porque a última coisa que o nosso organismo vai fazer é botar colágeno na pele, porque ele precisa primeiro fazer a parte mais importante, que é para a vida, que são as funções de reposição e regeneração do colágeno no rim, no fígado, no coração, toda a nossa circulação, e aí vai, assoalho pélvico, todas as partes do nosso corpo que são preenchidas, que é o nosso, por exemplo, o tecido celular subcutâneo, colágeno, o tecido conjuntivo, que é o que gruda uma célula na outra, é tudo formado de colágeno, as matrizes extra-celulares são formadas de colágeno, então, quando a gente começa a ver a importância, a necessidade, é que nós conseguimos entender o grau de necessidade de aprender sobre colágeno e de realmente fazer uma reposição de qualidade, ok?